Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro. Começa agora o Brasil em Dia para todo o país. Produção de grãos deve ser recorde este ano. 10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas científicas para enfrentar a criminalidade e melhorar a segurança no país. E na última reportagem da série Brasil na Antártica, vamos conhecer um centro de pesquisa móvel capaz de capturar imagens a mais de 4.500 metros de profundidade. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta quinta-feira em Nova Iorque para discutir a crise do Irã. A tensão entre Teheran e Washington foi reduzida após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque. Ele anunciou novas sanções comerciais contra o governo iraniano. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto, como é que isso está por lá com a repórter Luana Karen. Oi, Luana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o mundo inteiro está acompanhando cada episódio deste conflito entre Irã e os Estados Unidos. E ontem, o presidente norte-americano fez um pronunciamento comentando sobre este assunto. Donald Trump decidiu reduzir a tensão entre os dois países ao afirmar que não vai revidar militarmente o ataque a bases americanas no Iraque, alegando que não houve mortes de norte-americanos e que o Irã também está recuando. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o pronunciamento de Donald Trump e disse numa transmissão ao vivo que muita gente acha que o Brasil deveria se omitir nessa questão, mas que o governo se posiciona respeitando a Constituição, que defende a paz e repudia o terrorismo. Vamos ver. E por causa desse conflito, a Petrobras anunciou em nota que decidiu suspender temporariamente o tráfego de navios no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio. Mas destacou que essa mudança não vai afetar o abastecimento de combustível no país. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial, que acontece no final deste mês em Davos, na Suíça. Segundo o Palácio do Planalto, aspectos políticos, econômicos e de segurança motivaram o cancelamento. Bom, para hoje o presidente Jair Bolsonaro não tem agenda oficial, ele viajou para o Guarujá, no litoral de São Paulo, acompanhado da filha Laura. Renata, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações, bom trabalho para você. E de olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda em janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e também comentou os números recordes da safra agrícola. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019 e 2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais. Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241 milhões e meio de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer, e o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento. Na Índia, um mercado ainda desconhecido, segundo a ministra, assuntos como bioenergia e venda de carne de aves são os destaques da pauta. A ministra também fez um balanço sobre o trabalho realizado no ano passado. 2019, segundo ela, foi marcado por assinaturas de acordos comerciais e parcerias para investimentos estrangeiros no Brasil, que trouxeram estímulo à produtividade do agronegócio. China, Vietnã, países árabes e Peru são alguns dos exemplos. Nós tivemos aí, eu acho que, muito sucesso nessa área de comércio internacional. Quem recebe salário mínimo precisa ter o contrato de trabalho alterado. Desde 1º de janeiro está em vigor o novo valor do mínimo, R$ 1.039,00. Todo início de ano é assim. Se o salário mínimo aumenta, a Eliane tem que alterar o contrato de trabalho da empregada doméstica no E-Social. Para ela, a ferramenta que unifica informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias é simples e garante direitos tanto do empregador quanto do empregado. Tem todo um controle bem arrumadinho, bem certinho, né? Todo mês a mês, tudo, férias, 13º, pagamentos, então fica tudo certinho. A gente tem certeza que está certo, né? A alteração de salário tem que ser feita pelo empregador no sistema antes de encerrar a folha do mês. O novo valor deverá ser pago até o 5º dia útil, agora de fevereiro, quando se paga o salário referente ao mês de janeiro. Vale lembrar que nenhum empregado doméstico pode receber menos que o salário mínimo determinado pelo governo federal. Segundo o governo, mais de um milhão de empresas estão cadastradas no E-Social, mas a obrigação de atualizar os dados só vale para os que possuem empregados registrados que ganham abaixo do valor do novo mínimo. Todos os cálculos dos tributos são feitos em função da remuneração do trabalhador. Caso ele não faça essa alteração, todos esses cálculos ficarão errados, serão feitos com a base menor do que a devida e poderão criar um problema, não só para o trabalhador, que vai receber um salário a menor, como também para o empregador, que vai deixar de recolher os tributos sobre o valor devido. 10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas científicas para enfrentar a criminalidade e melhorar a segurança no país. A parceria foi fechada pelos Ministérios da Justiça e Educação. Com investimentos de 10 milhões e 100 mil reais, o governo federal vai estimular pesquisas científicas que ajudem a enfrentar o crime no país. Em 15 dias, a CAPES deve lançar os editais para projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com foco em segurança pública e investigação criminal. As propostas estão distribuídas em 400 instituições públicas, privadas e comunitárias. Entre os projetos que poderão ser desenvolvidos estão aqueles que ajudem a traçar, por exemplo, a origem de drogas e mapear redes de tráfico. Outras pesquisas podem colaborar na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA. Para isso, os pesquisadores poderão contar com a estrutura e a experiência da Polícia Federal. Para que nós tenhamos, vamos dizer, a construção de estudos científicos relevantes para as políticas públicas que nós queremos desenvolver no âmbito do governo federal. Hoje, na última reportagem da série Brasil na Antártica, vamos conhecer um centro de pesquisa móvel capaz de capturar imagens a mais de 4.500 metros de profundidade. É o navio Almirante Maximiano, embarcação que também ajudou na busca do avião chileno, que caiu na região no começo de dezembro. 40% dos estudos feitos no continente gelado são desenvolvidos a bordo do navio. Atualmente, duas pesquisas sobre os efeitos das mudanças climáticas estão sendo realizadas no Almirante Maximiano. Um laboratório flutuante. Esta é a melhor maneira de definir um navio polar brasileiro Almirante Maximiano. Ele circula pela Antártica, transportando pesquisadores que estudam a região. Diariamente, líderes dos cientistas que estão a bordo se reúnem com o comandante do navio para definir o roteiro. Isto é necessário para atender às diferentes demandas. Para algumas pesquisas, o navio precisa ficar parado. Já em outras, ele tem que andar bem devagar ou rapidamente. 40% das pesquisas brasileiras realizadas na Antártica são produzidas a bordo do Almirante Maximiliano. A navegação no navio polar tem que ser feita com muito cuidado. Afinal, o mar da Antártica tem diversos perigos para os barcos. Como, por exemplo, aquele imenso iceberg lá atrás. Nós acabamos de passar ao lado dele. Nesta sala de comando, são definidas todas as ações para garantir uma navegação segura que permite o Brasil ter um laboratório móvel no extremo sul do planeta. É um navio de pesquisa que conduz, em sua tarefa principal, até 30 pesquisadores que vão se revezando ao longo da Operação Antártica. E a importância disso é fazer com que o Brasil tenha uma pesquisa de relevância no cenário internacional e possa participar e ter poder de voto e de veto no programa Antártico. Conhecer melhor a Antártica é fundamental para aprimorar os serviços meteorológicos, porque a região controla as circulações oceânicas e atmosféricas de todo o mundo. Pesquisadores das Universidades Federais da Bahia e de Pernambuco estão a bordo do navio polar. Eles estudam o impacto das correntes marítimas da Antártica no clima brasileiro. Isso representa você fazer um balanço mais correto do intercâmbio oceano-atmosfera e também de calor. E a gente sabe que o oceano comanda o clima do planeta. E nessa região é muito importante a gente conhecer essa troca de calor para que a gente possa ter uma melhor previsão do que vai ocorrer no futuro. Nos últimos sete anos, 250 cientistas brasileiros trabalharam em 25 projetos científicos na Antártica, nas áreas de oceanografia, biologia, física, meteorologia, glaciologia e arqueologia. Outras 16 pesquisas foram aprovadas recentemente pelo CNPq. E nos próximos quatro anos vão receber um financiamento de 18 milhões de reais. estudos que vão ser realizados no mar e também no continente. A paleontóloga Juliana Sayão já participou de quatro expedições na Antártica. Ela trabalha no Museu Nacional e pesquisa no continente gelado a história do passado Antártico. Mais de duas toneladas de fósseis já foram localizadas debaixo do gelo. São exemplares de plantas e de animais com 80 milhões de anos. Fósseis da época em que a Antártica era quente, coberta por uma floresta. Nós encontramos os primeiros registros de pterossauros na Antártica. Pterossauros eram répteis voadores que viveram na Terra, são encontrados em praticamente todos os continentes, mas até hoje não haviam sido registrados na Antártica. Então, com essa descoberta, a gente consegue traçar como que era a rota desses animais na época que eles viviam, 80 milhões de anos, na Terra e como eles se deslocavam de uma massa continental para outra. E é muito importante o nosso trabalho porque toda a diversidade atual do nosso planeta tem uma origem no passado. Então, a gente entendendo essa origem, a gente consegue preservar o que tem para que a gente não perca no futuro. O Brasil em Dia termina aqui. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri